Alô galera do Fast Hit, estou aqui com um convidado especial, o meu amigo Dedeu Dance Vamos dançar mais uma coreografia de sucesso pra você Joga essa dança! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, vem, encostando, vem, encostando, vem, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando aos três de uma vez Vai quicando, sentando, sentando, jogando a bunda Vai quicando, sentando, é o pique Vai quicando, sentando, jogando a bunda Vai quicando, sentando, jogando a bunda Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome, tu conhece, sobrenome, sacanagem É o pique A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, vem, encostando, vem, encostando Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez Vai quicando, sentando, sentando, jogando a bunda Vai quicando, vai quicando É o pique Vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Vai que vai quicando, vai que vai tentando Vai que vai quicando, jogando a bunda Vai, ah, 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 vai, ah, 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 vai, ah, ah